A corrida do Bolsonaro, na opinião de vocês, agora é contra o relógio porque, na prática, a economia sempre elegeu ou não presidentes da República. Bolsonaro vai conseguir, até o dia 2 de outubro, capitalizar para ele esses bons resultados da economia? Com certeza, claro, com certeza. Veja só, Paulo Guedes está sendo elogiado no mundo inteiro, está sendo elogiado na Organização Mundial do Comércio, na OMC, está sendo elogiado pela ONU, Organização das Nações Unidas, está sendo elogiado por vários outros países também. Apesar de que ele não faz muita questão disso também, não. A questão que ele faz é ter o compromisso com o povo brasileiro, isso é muito nítido. E ele é um seguidor, eu estava vendo uma reportagem dele, ele comentando sobre quais os filósofos que ele gosta, e ele é um seguidor de Amartya Sam, um grande filósofo e criador do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que foi prêmio Nobel, se eu não me engano, em 1998. Está vivo, é um grande banqueiro, é um filósofo da economia social. Olha que interessante, né? E Paulo Guedes diz que, claramente, segue as filosofias de Amartya Sam, que prega que economia e liberdade são fundamentais para que a democracia aconteça. Ou seja, desde que as pessoas tenham dinheiro, trabalhem, produzem e consigam gerar suas riquezas, elas têm liberdade. E isso é fundamental para qualquer democracia. Veja, é importantíssimo que o Bolsonaro continue com esses projetos de economia. Diga-se por passagem, a gasolina vai baixar de hoje para amanhã, mais um pouquinho, tá? Muito bem. Cleiton Silva, presidente do PT de Hidrolândia e filósofo. O Bolsonaro vai conseguir capitalizar esses bons resultados da economia até o dia 2 de outubro? Ou não dá tempo mais? Qual a sua visão? Pelo Congresso, Rafael, já não há mais tempo de ele tomar mais nenhuma medida. A última medida que ele tomou é editando aí esse auxílio de R$ 600 até o final do ano. E ele já fez um orçamento aí que ele não tem condições de continuar com esse auxílio de R$ 600. Se ele conseguir colocar, se ele for reeleito, se ele conseguir emplacar o novo mandato, seria de R$ 405. Então, já tem efeitos. Ele conseguiu um ponto, um ponto aí da população, despejando já com mais de um mês de auxílio de R$ 600. Então, o Bolsonaro hoje, ele está desprezado pelas mulheres, pelos pobres desse país que passa fome, como tem sido medido aí pelas pesquisas de intenção de voto. E a margem daqueles que já decidiram o voto são de 85%. Então, só tem 15% de pessoas indecisas. E o Bolsonaro perdeu o voto entre as mulheres, porque ele agrediu muito a jornalista. Na entrevista, ele foi muito ríspido, faltou educação, faltou... Uma jornalista que recebia milhões de reais exatamente para criticá-lo. Ter a atitude que o cargo lhe impunha, né? Com respeito, cortesia. Ele faltou com respeito dela ali em momento algum. A pesquisa foi direcionada ao Ciro. Ele foi objetivo. E ele sentiu a dor, sentiu a dor, sentiu o peso da pergunta e descontrolou. Inclusive, o Ciro hoje falou que favelado não entende as coisas, né? O Ciro tem uma fala dele de ontem para hoje, dizendo que ele não vai falar a respeito de assuntos econômicos, porque... Daqui a pouco, inclusive, a gente tem uma reportagem sobre isso. É, eu adiantei, desculpa. Sem problema, doutor. E só arrematando aí a fala dos dois colegas, como eu critiquei na perspectiva da saúde que houve uma falha, infelizmente, na prestação de serviço à população, na economia, eu tenho que, logicamente, reconhecer e aplaudir, nesse caso, ao ministro da Economia pela boa condução. E, logicamente, a gente observa que quando as pessoas querem fazer, realmente, elas conseguem. Por quê? Essa perspectiva de aprovar essa medida provisória para reduzir a questão do ICMS, isso é importante, porque isso reduziu a inflação da maioria dos estados e, ao mesmo tempo, trouxe esse alívio para a população que estava vendo o quê? Essa inflação a cada dia mais galopante. É fato que, na perspectiva mundial, a gente observa, realmente, uma crise, não só do Brasil, mas de todos os locais. A questão principal que nós temos que pensar também é que isso não se resolve simplesmente com essas atitudes. Nós vamos observar, infelizmente, em razão da crise da Rússia com outros países, um empobrecimento na Europa, faltando gás, as pessoas passando necessidades, e isso tudo vai repercutir diretamente como se fosse um tsunami para nós. Então, o que nós devemos ter? Nós devemos pensar na perspectiva de blindar o nosso país, seja esse presidente ou outro presidente, com seu ministro, condicionando melhores fatos para nós. O colega colocou aqui a questão da medida dos benefícios. Logicamente, os benefícios fazem parte e agora foi aprovada uma emenda, que é a emenda 114, foi aprovada agora tem dois dias, tornando o quê? Um direito social o benefício. Então, é o ponto que nós estamos chegando. As pessoas têm que pensar o quê? Vamos promover educação, vamos promover trabalho, para as pessoas não precisarem, mas nós estamos institucionalizando. Não estou falando que não merece, estou falando que a gente tem que focar, a gente precisa melhorar a educação, a gente tem que promover mais empregos, melhorar a economia, para a gente poder sair. E agora institucionalizou. O que isso vai gerar? Pedidos e mais pedidos, Rafael, de benefícios, às vezes, desproporcionais. Pessoas que vão pedir demissão para tentar receber benefícios. Então, a gente tem que tomar cuidado e uma responsabilidade muito grande. E isso, todos os candidatos estão prometendo esses programas sociais aí. E o senhor acabou de nos dar uma informação, e deixa eu entender então, doutor, o seguinte, a questão dos 600 reais, esta legislação que o senhor acabou de trazer, então, ela já determina que fique estabelecido esses 600 reais, ou seja, isso não vai abaixar. Não. Para o ano que vem está previsto 405 reais. Cria o benefício mediante lei. Aí, nesse caso, é necessário uma lei, observando a lei de diretrizes orçamentárias, do quanto, porque existe uma responsabilidade fiscal. Agora, o ponto principal é, nós temos 400 garantidos até o final do ano, e todos estão falando que vão aumentar para 600. Existe possibilidade? Não, já é 600. Assim, já é 600, mas para o ano que vem, não é para 400. 400. Existe a possibilidade? Acredito que sim. É só questão de ajuste. Porém, todavia, o povo já está cansado de pagar tributos. Então, para fazer essa equação, é necessário que o Estado corte de si mesmo. O judiciário deu exemplo, o legislativo deu exemplo, o executivo deu exemplo, cortando benefícios. Tem que ter uma reforma administrativa? É necessária a reforma, porque a máquina pública tem um gasto exagerado. Então, é necessário que todos esses aí também cortem na própria carne, para que a população, que esse que é o verdadeiro detentor do poder, usufrua da sua condição. E é interessante o que ele falou, o Rafael e também nossos ouvintes, que o STF agora se deu um alto aumento, que vai passar pelo Congresso, logicamente, que vai chegar ao seu salário a 48 mil reais, o salário de ministros, né? Não é isso, doutor? É, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele mesmo pode apresentar aumento. Interessante que eu, professor mesmo, não posso me dizer, eu quero aumento, não. E pulou para 48 mil, né? Podemos. A questão é, vai ter que passar pelo Congresso e vai ter que ser sancionado pelo presidente. E o presidente, com a devida venda também, ele é um crítico ao Supremo Tribunal Federal, com os ministros. Então... Ele deve barrar. É uma situação assim, que é complicado. Como é que ele vai? Vai aprovar ou ele vai barrar? Ah, penso que, como todo servidor, ele tem direito a reajustes, como também todo trabalhador. Mas eu tenho que analisar... O contexto. O contexto e se realmente a administração pública tem condição. Voltando, a gente observa muitas regalias para determinadas categorias e, aí eu volto à questão do colega, o povo. E o povo? O que o povo vem recebendo durante todo esse período da sua vida? Porque eu tenho que pensar o Brasil no todo, não em momentos. A gente observa oscilações ao mesmo tempo, só que a gente tem que pensar no Brasil voltando no todo.